A CIDADE NO BRASIL 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 A dupla é Joaquim Bois e Sabiá, você já conhece, a data é de 18 de maio, 3 de 13. Nós estamos com as senhoras em punho, a fim de iniciar o nosso trabalho. Na meta de cantar assunto, hoje tem um tempo que eu tenho a visita do meu querido companheiro real, poeta David Ferreira, que de vez em quando visita o nosso programa, mas Sabiá está comigo. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com David Ferreira e Joaquim Bois, cantado ao vivo para vocês. 12! 14! Fala, fala! Fala, fala, fala. Quem não precisa! É que você não precisa! Afinal, fala, fala, fala! A gente vai saber. Fala, fala. Foi isso aí! Fala! Fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vai que depois, no final, é que vai participar com o David Ferreira. Fazendo aqui, ele, o seu, o seu, do monte que você pediu, eu vou cantar com o David no final. Minha vida está cá. Ele foi pra lá. Aí tu vai, coisa. Minha vida está cá. Minha vida está cá. Minha vida está cá. Minha vida está cá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem Tudo mundo não está bem, mas nós dois caminhos mais Tudo mundo não está bem, mas nós dois caminhos mais É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem Tudo mundo não está bem, mas nós dois caminhos mais É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem É o melhor da ladeira que é completo de cartazes, porém o que eles parecem que alegra, mas que tem E aí A gente vai cantar hoje em Sanquei Gramado, com o Teno Samba também, vamos reformar o convite, a todos os amigos e amigas, um grande ouvinte desse programa, quando eu escuto o Sérgio, que todos os programas falam neles, um abraço para ele, convido, também o Keno, a Dona Luísa, a Dona Luísa, a Dona Tutu, o Zé Pequeno, que é um encarregado dos programas, um, dois encarregados, e todos os abogados a regressar aqui. . . . A gente está preso, o tipo de terra, e a gente está preso. Seguindo, seguindo, vai, luta, 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 luta. A gente está preso para ele, e a gente está preso, e a gente está preso. A gente está preso. Meus amigos, nós vamos dar continuidade ao nosso programa. Eu achei muito importante a presença do meu companheiro, Dandir Ferreira, como de qualquer outro que a quiser. Eu estou aqui com o Sabiá, para nós recebermos qualidade e prazer. Esse é o dever dos poetas. Os meus companheiros, Sabiá e Lá Falou, o pessoal de Criação, meus amigos, o Flávio Maracujá e seus amigos, o Flávio André e o Valente, que já falou, mais um abraço para você. Curió, muito obrigado a você pela palestra de sábado. Mais um monte fica para outra oportunidade. Beleza, não tenha dúvida. E eu quero saudar também, com muito prazer, os nossos patrocinadores. Sem eles não estaríamos aqui, sem eles, né? Nós estaremos aqui, né? Seja Casa Gonzaga, Ascobe, Mão Amiga, Paxo Cristo Reifes, Salvo Tintas e ainda tem uma coisa que vocês vão receber como surpresa. Agora, a partir de um mês de junho, nós estaremos aqui com Abelardo e Mão Amiga. Não é não, Mão Amiga não, Mão Amiga é Mote, que vai também colaborar conosco. E para finalizar esse programa, eu vou cantar aqui com o Davi Ferreira, o Mão Amiga. A pedido é do meu filho aquele, que ele gosta de ouvir esse monte tradicionalmente. É uma coisa maravilhosa para ele, que ele gosta de ouvir. Eu vim com meus filhos todos gostavam. E o Mão Amiga é o seguinte, que descarregue a bagagem e chegue a frente. E vamos ver que nós dois tem que cantar mais. A escadaria é brincadeira, é cebola cortada. Uma do meu filho é um poeta, faz as partes de amor e cantoria. Para mim, eu, poeta da magia. Um cabelo, um marido e uma meca. Mas não queira fazer de mim a fé. Você sabe que eu tenho grande liagem. O meu ouvido faz tudo certo e faz. E você vai vestir um e você vai Descarrega a viagem e chega a fé E vamos ver, é que você canta mais Então você pode comer, é mais prazer Com o seu cabelo, é fonte, preferente Bem no meu cabelo, e na mão se derra Com o seu cabelo e no seu cabelo Com o seu cabelo Compartilha, a gente pode comer E no seu cabelo, porque a gente pode comer Preciso do seu cabelo, e na mão se derra Essa hora não se pergunte mais, o seu gosto de me deixou, carrega bagagem, veja, olha, veja. Qualquer um cantador não me unida, mais suzado que eu sou desassombrado. Eu não entendo o triunfo carregado e me cantei feita qualquer comida. A ladeira só vou ver a descida, e as minhas concentras e principais. Eu vou jogar na frente não tem carinho, tem coisa que se pergunte a água de água, carrega bagagem, veja, vamos ver, nós vamos tentar mais. Vamos lá e se virar, mas que estou a ferro, a mulher é a hora de inventar, mas a vida se agrada ou se passar, e não quer dizer para ver, se encarrega. E quando eu tenho essa parada, eu quero que você está com o nosso capaz, eu quero que tu faz com o seu cuidado, e não vai fazer o que tem, eu quero que, se encarrega bagagem, veja, olha, veja, olha, veja. Já cantei com diversos contadores, nós sempre não temos que tratar, não pensei que você nasce uma classe, desce para a pista de doutores, mas para mim não adianta os seus rumores, você vira com seus capadais, seus amigos é jovem e califaz, seu trabalho é com Deus, onde pode ir, descarrega bagagem, e aí a da terra é na estrada, é estrada, é estrada, é estrada, é que o povo quer que a igreja cresce, quer que a igreja cresce, desce para a pista de doutores, mas para mim não adianta os seus tumores, e aí a da terra é na estrada, é que o povo quer que a igreja frita, não te adianta os seus rumores, A nossa criança me vê que é campeão Mas que mole é cantor com o sinete Pra isso ele vem que o baca preto Não tem medo de ser bilhão Para mim você é um patalhão Que só tem como medo os matagás Seu assunto pra mim não satisfaz Você faz o que é com essa gente Descarrega a bagagem, seja feito Vamos ver, nós não sei que a capa A pisteira, esse desafio não é prepotente, é uma coisa de companheiro, o PNN, que é meu filho, gosta de torcer, agora nós vamos com uma modalidade, o povo gosta de ouvir, que é uma amiga nossa, dona neném do maracassolê, que gosta e a piscina, não haverá modalidade criada, mas nós vamos cantar, que eu sei que você toca. Coqueiro na Bahia, quero ver meu bem agora, coqueiro na Bahia, quero ver meu bem agora, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto. Se a salva é de batasco, não tem obrigação, dentro do meu coração existe a uma flora, eu sou a dona, a dona, a dona, a dona, a dona, a dona, o seu simpatia, coqueiro na Bahia, quero ver meu bem agora, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto. Coqueiro na Bahia, quero ver meu bem agora, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto. Quando eu era menino, gostava de traquinagem, fazia a camada, dava-se para cumprir o destino. Quando eu era menino, gostava de traquinagem, fazia a camada, dava-se para cumprir o voto, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto, quer me fazer o voto. Coqueiro na Bahia, quero ver meu bem agora, quer me fazer o voto, 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 quer me fazer o voto. Coqueiro na Bahia, quero ver meu bem agora, então, o voto é o voto, quer me fazer o voto. Coqueiro na Bahia, quero me fazer o voto, quer me fazer o voto. Coqueiro na Bahia, quero me fazer o voto. Vamos lá, vamos lá. Botei um pé na cara com a menina, veja o vejo.